Boa tarde. Boa tarde. E Maria Eduarda, Luísa, Letícia, Calanda, Miel, Bárbara, Ana Clara. Boa tarde para todo mundo. Peguem aí de uma vez o livro de vocês, o livro 4 de português, para a gente dar uma... rever o que a gente já fez a revisão, para ver se tiver alguma dúvida, a gente trabalha em cima dessas dúvidas, que a prova é daqui a pouco. Oi, Profi. Oi, Ian. Tudo bem? Oi, Rafa. Oi, Yasmin. Oi, Yasmin. Chegou, Yasmin. Eu já sou eu. Oi, Yasmin. Amanhã nós vamos conversar sobre essa viagem sua. Hoje nós estamos apertados no tempo, mas amanhã eu quero saber novidades, hein? Ai, ai, ai. Tá bom. Oi, Ian. Quais são as páginas do livro? Nós vamos fazer uma revisão aí na página 24 até a 37. Vamos começar aí na página 24. Vai, professora. Oi, boa tarde, Sofia. Tudo bem? Ô, professora, agora eu acho que eu não entendi, porque o computador é diferente do que o meu... É, alguém colocou o microfone ligado. Oi, Yasmin. Graça, como essa semana eu fiquei sem assistir as aulas, aí você falou que fica tudo gravado no YouTube. Fica. Sabe que aí quando eu vou procurar no YouTube, só aparece, é, tipo, Colégio Noemi Campos, Ensino Fundamental 2. Não aparece do quinto ano, dos turnos da tarde. Ah, Fundamental 1. Você sabe o que você pode fazer também? Você pode ir na escola web, lá, e pegar as datas. Por exemplo, sexta-feira, vai lá no dia 6. Sexta-feira, tá lá, a aula lá. No dia 5, a aula lá. Tá bom? Eu acho que fica até mais fácil, tá? Beleza? Tá bom. Então, vamos lá. Oi, professor. Oi, boa tarde. Bem. Boa tarde. Deixa eu ver. Vamos ver se vai chegando o povo aí. O povo deve estar se preparando para as provas, né? Nós vamos falar aí rapidinho de sujeito e predicado, né? Quem é o sujeito, quem é o predicado, o que cada um desses representa numa oração, numa frase, para a gente entender direitinho. Bem, o sujeito... Deixa eu só chegar mais alguém aqui. Professora. Oi. Qual que vai ser a aula de hoje? De o que você vai falar? Vou falar... Estou fazendo uma segunda revisão da matéria da prova, tá? Ah, revisão? Isso, isso. É até melhor, porque hoje eu não consegui estudar, né? Aí eu vou estudar junto com você. Vai ser até melhor. Isso. Vamos estudar juntos. É isso. Estudarmos juntos. O que que acontece aí? Página 24, tá, gente? A gente vai reparar que os elementos, um dos elementos principais, né? De uma oração são exatamente o sujeito e o predicado. Quem são essas pessoas? Se eu falar assim... Marina viajou. Eu tenho uma pessoa que fez alguma coisa e alguma coisa foi feita por alguém. Então, sujeitos são as pessoas que cometem, que declaram a ação, tá? Então, eu viajei, eu saí, eu fui ao supermercado, eu comprei alguma coisa. Então, o sujeito é aquele que pratica a ação. É aquele de quem se declara alguma coisa. Objeto, o termo que você fala. Por exemplo, as histórias de terror atraem leitores. Quem é o sujeito aí? As histórias de leitores. E o que que elas fazem? Elas atraem esses leitores aí, tá bom? Então, isso é o sujeito. Predicado é exatamente aquilo que se declara do sujeito. Eu falei, por exemplo, do Nicolas. O Nicolas saiu com a sua mãe. Então, de quem eu tô falando? Eu tô falando do Nicolas. Olha, a Luísa tá fazendo uma coisa bacana lá. O Nicolas, eu tô falando de quem? Eu tô falando do Nicolas. Tô falando dele. Ele é o sujeito. Agora, o predicado, o que que eu falei do Nicolas? Que ele saiu com a mãe dele, tá? Então, deu pra ficar bem compreendido o que que é sujeito, o que que é predicado numa oração? Não é só pessoa, né? É de quem se declara alguma coisa. É do que se declara alguma coisa, tá bom? Então, por exemplo, se eu falar assim, sua vida mudou. Quem que é o sujeito aí pra nós? Pode falar, quem quiser. Sua vida mudou. Quem é o sujeito? Sua vida? A vida. Sua, né? Sua vida. E quem é o predicado? O que que eu tô falando da vida? Mudou. Mudou. Muito bem. É isso aí que eu quero que vocês compreendam. O que que é sujeito e o que é predicado. Esse sujeito aí, ele pode estar na primeira pessoa, na segunda pessoa, na terceira pessoa do singular, ou na primeira pessoa, na segunda pessoa, na terceira pessoa do plural. Quem são essas pessoas? Primeira pessoa, eu. Segunda pessoa, tu. Terceira pessoa, ele, ela. Ou, né? Vocês. No plural, primeira pessoa, nós. Segunda pessoa, vós. Terceira pessoa, ele, ela. Bom? Beleza? Então, vamos caminhar aí. Vamos aí agora na página 26. Nós vamos falar aí do uso do X. Página 26. O uso do X. Quais são os momentos em que a gente vai usar X? E qual que vai ser o papel desse X? Ou seja, qual vai ser o som que a gente vai ter do X? O X, ele tem som de CH. Ele tem som de S. Ele tem som de Z. Ele tem som de C, como que é isso? Por exemplo, som de CH. Xícara. Xícara é com X, mas tem o som de CH. Explicar. Explicar é com X, mas a gente tem o som de F. Outra palavra, exato. Exato é com X, mas nós temos o som de Z. Ir táxi é com X e nós temos o som de CS. Então, esse X que a gente usa e lê nas palavras, ele vai ter sons diferenciados, mas a escrita vai ser a mesma. Outra coisa. Quando é que a gente vai usar esse X? Depois de ditongo. O que é ditongo? Esse encontro aí das vogais, né? É I, OI, AI. Esse aí é o encontro das vogais que a gente chama de ditongo. Depois, também a gente vai usar quando a palavra iniciar com E-N. Ou seja, enxada, enxurrada. Agora, tem uma coisa interessante aí, que essas palavras, se elas forem derivadas de cheio ou charco, a gente não vai escrever com X. Por exemplo, enchente é com CH. Por quê? Vem de cheio, tá? É enxarcado com CH. Por quê? Vem de chato, tá? Prestar muita atenção nessa questão aí da escrita com X e com CH. Outra coisa muito importante que nós vimos é a questão de escrever mal com U e mal com M. Uma dica. Se mal, o contrário de mal, for bom, então esse mal é com U. Se o contrário de mal for bem, então esse mal é com L. Exemplo. Ele não foi um bom menino. Esse, ele não, ele foi um mal menino. Esse mal é com U ou com L? Com L. Ó, fala pra mim o contrário de mal menino. Bem menino? Não. Bom menino. Bem menino, né? Então, todas as vezes que vocês trocam o contrário da palavra e acham é bom, então é com U. Se você encontrar bem, por exemplo, ele passou mal. Ele passou bem. Então, esse mal aí é com L. E o mal vai ser o quê? Vai ser um adjetivo, eu tô dando qualidade, e mal vai ser um advérbio de... É um advérbio quando você está falando como a pessoa está, como está tudo, tá? Então, mal com U é adjetivo. Mal com L, advérbio, que é advérbio de estado, como está, como a pessoa se sente. Bom? Beleza? Então, vamos lá. Vamos caminhar. Vamos aí na página 32 agora. Estamos aí na página 32? Sim. Depois do almoço é dureza, né, Yasmin? É um sonhinho que dá, que só Jesus. Vamos lá. Professora. Oi. Que página que é? 32, Rebeca. Tá bom, obrigada. De nada. Na página 32, nós temos aí uma leitura aí que chama Assembleia na Carpintaria. E aí a gente vai ver o seguinte. Nessa Assembleia de Carpintaria aí, nós temos martelo, nós temos lixa, nós temos parafuso. São materiais que eles agem, né, eles têm ações humanas, tá? Então, eles falam, eles discutem, eles fazem parte de uma assembleia, eles dão opinião. Então, tudo igual ao ser humano, tá? Quando isso acontece, né, quando eu tenho objetos que tem, que agem, né, como no texto, como ser humano, eu digo que isso aí é um apólogo. Então, o que é um apólogo? O apólogo vai ser personagens principais que têm o quê? Ações humanas, tá? Então, todas as vezes que a gente perceber em personagens principais essa questão de seres inanimados, ou seja, que não têm vida, e eles começam a pensar e agir como ser humano, isso aí é um apólogo, tá? Vamos ver aí exemplos de apólogo além dessa Assembleia de Carpintaria aí. Alguém lembra de algum apólogo para dar exemplo? Alguma história que já tenha visto? Ô, professora, tem como você repete para mim de novo o que é apólogo? Apólogo, tá? O apólogo é o seguinte, é quando personagens principais inanimados, ou seja, que não têm vida, começam a agir e pensar como ser humano, tá? Vou colocar isso ali no quadro ali para que vocês guardem bem aí. Às vezes na hora de procurar, né, apólogo. Seres inanimados Pensam E agem Como ser humano Professora, que aula que é hoje? Hoje é a aula cento... Deixa eu olhar aqui, peraí, só um minutinho. É a aula cento... Acho que nós já estamos na aula cento... Não, oitenta e um. Hoje é oitenta e um, tá? Pode colocar aí. Aula oitenta e um. Hoje são seis do onze de dois mil e vinte. Pronto. Então, apólogo... Sra, hoje é dia nove, não é seis. Ah, é nove. Seis foi sexta-feira. Obrigada, Ian. De nada. Hoje é nove. Aí eu querendo voltar no tempo, o tempo tá passando muito rápido, eu quero voltar a ele. Então, aí nós temos aí, né, a questão do apólogo aí, e aí tem o exemplo que foi dado aí pra gente aí, de apólogo aí nessa leitura aí direitinho, tá? No caso aí, nós tivemos aí vários exemplos, né, nos exercícios que vocês fizeram, que nós corrigimos, e aí também o texto aí bem explicando essa questão aí, Assembleia da Carpintaria. Uma coisa muito importante também é a questão da conjunção. Conjunção. O que que vem a ser conjunção? É, Ian? Ian? Sim. Trinta e seis, no quadro verde, pra nove, Ian. Tá bom. Vou começar a ler. Tá. Conjunção é a palavra que liga orações ou palavras atribuindo a elas, um sentido. Exemplos. Aceito minha culpa, mas o parafuso também deve ser expulso. Liga orações. Utilizo o martelo a lixa, o metro e o parafuso. Liga palavras. São conjunções e, é, nem, ou, mas, porém, toda vida, contudo, pois, que, porque, portanto, logo, enquanto, se, caso, conforme, segundo, como, quando, etc. Locução conjuntiva é um conjunto de palavras que tem o mesmo valor de uma conjunção. São locuções conjuntivas, por isso, por seguinte, sempre que, uma vez, etc., uma vez, que, etc. Veja a relação. Isso. Então, o que que acontece aí? A questão da conjunção, né? A palavra que é, que tem essa característica de ser uma conjunção, ou seja, o seu valor gramatical é ser conjunção, ela sempre vai estar ligando uma frase à outra. Por exemplo, eu saí, mas voltei rápido. Pronto. Eu vou cantar, mas você também vai. Tá vendo? Mas aí, ele tá ligando a primeira frase à segunda. Também posso falar, eu comprei banana, laranja, maçã e manga, né? Aí eu tô também dando sentido a, unindo, né? Aí, nesse caso aí, eu tô unindo as palavras. Uma coisa muito interessante, que a gente sempre fica com aquela dificuldade de saber se usa mas, mais, né? A gente sempre, a hora que eu escrevo, a gente escreve assim, é, você saiu, mas voltou. Mas, não é mais, com M-A-I-S, é mas, né? Mas, com M-A-S. E qual que é o sentido de cada dessas palavras aí? Mas, né? A posição mas, ela indica advertência, restrição, oposição. Como assim oposição? Eu estudei, mas não fiz a prova. Aí, está opondo, né? Uma advertência, você vai cair, mas deve ter cuidado. Uma advertência aí que está acontecendo. Isso aí é mas com M-A-S. No caso de mais, mais é exprime intensidade, é maior grau, é quantidade. Eu, ela é mais estudiosa que sua irmã. O mais aí, ele está indicando a intensidade, a quantidade. Eu comprei mais livros, mas aí, está indicando também, a quantidade de livros que eu comprei. Ela é mais, ela é mais forte do que seu irmão. O mais aí, está fazendo uma comparação, é um grau maior. Então, mas, com M-A-S, é oposição, restrição, advertência. Mais, é intensidade, maior grau, quantidade. Oi, Rebeca. Ô, professora. Sim. É, 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 a revisão é da página 37, não é? É da página 24 a 37. Aí, eu posso ler a página 37? Pode, rapidinho, porque se não tem, cai a gente, lê aí pra mim. Foi o que eu acabei de falar, mas pode ler aí, essa parte verde aí. Tá. Fique atento à diferença, mas é conjunção que introduz opção, opção, opções, restrição. Não, não, não é opções, não. Volta lá. Oposição? Isso. Oposição, restrição, a retência, né? Lê de novo. Pensa na palavra, respira e fala. A tendência. Advertência. Advertência. É, porque tá esquecendo do V aí no meio, tá? Pode continuar. Advertência. Advertência. Ela, ela, estou muito, mas não vou provar. Aprovada, né? Aprovada. Mas, é, advérbio que exprime intensidade, maior grau, quantidade. Precisamos conversar mais. Ela é mais estudiosa que você. Isso. Tá vendo aí a questão aí, certinho aí, da complementação, como que a gente faz pra poder entender a questão do mais e do mais? Eles são, são palavras diferentes. Um é conjunção, o outro é advérbio. A gente não pode esquecer dessa característica de cada dessas palavras aí, né? E outras palavras também, é, pois, nem, é, contudo, todavia, porque, essas palavras todas que eu estou falando pra vocês, elas têm, elas funcionam como adverbe, ó, como conjunções, tá bom? E, no caso do mais e do mais, a gente não pode esquecer que vai haver momentos em que, mas, eu vou estar usando mais, mas aí eu vou estar falando de oposição, de restrição ou de advertência. E, quando eu estiver usando mais, é um advérbio de intensidade, maior grau, quantidade. Certinho? Então, é, super tranquila a prova de vocês, tá muito fácil, muito bacana, vocês vão tirar de letra. Olha aqui, deixa a professora Graça falar uma coisa pra vocês. Quando vocês pegarem uma prova pra fazer, confiem em vocês, né? Leiam com atenção, é, acreditem que realmente você estudou pra esta prova, tá bom? Beleza? Então, é, hoje nós só teremos essa aula ao vivo e não terão as outras por causa da prova, tá bom? Beleza? Uma boa tarde pra vocês. Professora! Oi, Rebeca! Tchau, professora! Vai ter aula gravada? Não, hoje é só essa ao vivo e depois as provas, tá? Vocês vão ter um tempinho aí pra dar mais uma estudada e depois começam as provas, tá bom? Tchau, professora! Beleza? Então, uma boa tarde pra vocês, Deus abençoe e, ó, eu confio que todo mundo vai se sair bem, tá bom? Um grande abraço, beijos! Tchau! 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 Tchau!